Amanhã é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil Por isso aqui no santuário que fica na Vila Nova, a preparação começou na semana passada Cerca de 700 pessoas estão envolvidas aí nesta festa, que deve receber cerca de 20 mil pessoas 3 mil carros aí devem participar da tradicional bênção, que vai começar aqui pela rua Tietê Algumas ruas vão estar fechadas para que a bênção dos carros seja feita em ordem E inclusive a CMTU colocou à disposição ônibus extras da linha 410 para facilitar a vinda das pessoas aqui na festa A primeira missa já está marcada para 5 horas da manhã e a programação é realmente bem grande Logo ali ao lado a praça de alimentação já está sendo montada e aqui em frente ao santuário Todo o equipamento de luz e som para que realmente a celebração seja um sucesso Essa é a 19ª edição e tem um motivo muito especial É porque a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, a CNBB, decretou este ano como o ano mariano Mais informações você confere a partir das 5h para 7h no Jornal do Tarubá, segunda edição desta terça-feira